tudo bom olha a gente pra fazer esse macacãozinho eu tô usando uma agulha 3 milímetros certo e estou usando uma lãzinha do tipo você pode usar também uma linha pode ser linha anne pode ser o que você preferir tá que vamos dizer que peça uma agulha com de dois e meio a três milímetros certo eu estou fazendo com essa aqui é mais bebê e é uma rosinha pra começar vocês vão fazer uma uma corrente com 67 correntinhas depois você vai fazer mais três correntinhas que vai servir como o primeiro ponto alto tá depois disso você vai contar daqui de onde você está fazendo a mais quatro você vai contar até a quarta correntinha certo uma uma duas três na quarta correntinha você entra e vai fazer ponto alto quando você fizer as correntes procure não fazer tão apertadas certo que agora você vai trabalhar ponto alto aqui em cada correntinha dessa até formar dez pontos altos tá lembrando que aquelas três primeiras já serve como o primeiro ponto alto então você conta aqui um dois três vão fazer mais sete quando chegar lá na décima eu volto com vocês para mostrar o que a gente vai fazer depois que você fizer as dez correntes os dez pontos altos eu fiz um macacãozinho semelhante a este está mas não é igual não é parecido o começo dele é bem parecido uma grande parte parecida mas vocês vão ver que muda é que a gente vai fazer a partir de cima do capuzinho a gente vai fazer diferente a partir de cima da bolinha das mangas do pés da perninha mas vamos lá depois que você fizer os dez pontos altos você vai fazer duas correntes tinhas e vai não pula não no próximo cb e começa novamente a fazer pontos altos tá e agora dando continuidade você vai fazer 14 pontos altos tá quando fizer os 14 é um ponto pra dizer o que a gente vai fazer o que depois dos 14 pontos altos aí você vai fazer de novo duas correntes e vamos trabalhar novamente sempre lá se vem no próximo na correntinha que vai agora vamos fazer 20 pontos altos cada uma correntinha sempre do mesmo jeito tá que nós estamos trabalhando fazendo as costinhas né a partir das mangas e à frente agora vamos fazer 20 vai fazer 20 pontos altos e depois eu volto com vocês eu fiz as vim os 20 pontos altos aqui agora o que você vai fazer você vai repetir a mesma seqüência voltando então você vai fazer duas correntes e vai continuar fazendo bem na na próxima aqui sem pular aí volta a fazer vamos fazer agora 14 pontos altos tá então eu só vou passar a indicação pra vocês você vai fazer os 14 depois dos 10 pontos altos quando chegar aqui no final aí eu volto pra falar com vocês tá bom chegando aqui ó terminei agora você vai fazer o seguinte você vai fazer três correntinhas vamos virar e aí você vai fazer cada ponto alto desse você vai fazer em cima de cada não não nesse primeiro tá já no próximo você vai fazendo ponto alto até chegar no espacinho que a gente fez das correntes certo será repetindo aqui tranquilo sem dificuldade então você vai fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui quando chegar nesse último aqui a gente volta que eu vou dizer o que que vocês vão fazer tá chegando aqui você vai fazer aí aqui dentro desse espacinho você vai fazer dois pontos altos vai fazer um leque 2 pontos altos que aqui são os aumentos né duas correntinhas e novamente dentro do mesmo espaço mas dois pontos altos certo então aí agora a gente não passa a orientação porque é bem simples nessa já viram que é bem simples mesmo pra quem está iniciando bom pra seguir daqui você vai fazer o seguinte você vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui e vai fazer ponto alto em cima de ponto alto e toda vez que chegar no espaço você vai fazer esse leque dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos vai trabalhar aqui aí depois novamente nos 20 vai fazer ponto alto em cima de ponto alto novamente o leque depois vem para os 14 novamente o leque certo chegou aqui no último né que você vai trabalhar o último ponto alto aqui você vai fazer três correntinhas e virar e começa tudo de novo gente não tem e não tem mistério não tem segredo é apenas repetição tá então o que é que você vai fazer então você vai fazer o seguinte você vai fazer pra esse tamanho que eu tô trabalhando eu tô fazendo pra um bebê de 0 a 3 meses não chega a ser recém-nascido ele é maiorzinho tá então acho que pra beber de dois três meses cabe tranqüilo então o que você vai fazer o seguinte a gente vai fazer você calcula assim pra isso a linha que eu tô usando e essa agulha eu fico a gente vai fazer nove fileiras tá nove fileirinha dessa ou você pode medir em centímetro você vai fazer 10 a 11 centímetros vamos colocar 11 centímetros está mais ou menos 11 centímetros vai dar 11 centímetros vai dar medida que a gente precisa ou você pode também trabalhar com a quantidade de fileirinhas que vai dar você vai trabalhar nove fileirinhas dessa tá bom nove repetições exatamente o que a gente acabou de fazer aqui nessa 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 segunda a gente vai fazer em todas elas e aí quando chegar lá a gente vai fechar trabalhar separar as manguinhas à frente e às costas tá bom pra dar prosseguimento no corpinho do do macacãozinho vamos lá gente então aí a gente vai fazer o seguinte ó porque eu tô mostrando esse verdinho aqui pra vocês pelo seguinte porque eu quero mostrar os dois tamanhos certo porque às vezes você me perguntar mas posso fazer de tal forma de tal forma isso aqui é a linha anne certo eu tô fazendo o mesmo macacão mesmo macacãozinho só que eu tô fazendo com a agulha 1 e 75 tá então eu vou mostrando pra vocês como é do outro né que que vocês viram que é o rosinha com 33 agulha 3 milímetros e esse com agulha 1 e 75 no caso aqui como eu fiz 9 do mesmo jeito que o outro ó ficou tá vendo ó foram nove fileiras nove fileirinhas com essa linha com essa agulha ficou mais ou menos ó nove centímetros 8,5 centímetros tá bom o que que eu quero mostrar pra vocês com isso é o rosinha da mesma forma né a gente fez fez ele com nove fileirinhas tá eu vou mostrar pra vocês aqui aqui dando continuidade pelo verdinho certo porque o rosinha já tô mais adiantada então quando chegar na etapa do rosinha mostra vocês mas vou mostrar aqui ó vou mostrar como é que eu quero dizer o rosinha já tô mais um pouquinho mais na frente mas não empata nada que eu vou voltar com vocês mostrando sempre os centímetros tá bom para ajudar vocês essa é como eu disse é uma lãzinha né 3 milímetros a agulha que eu tô usando e aí eu daqui dos nove já com esse tipo de lã né com esse tipo de agulha ele vai ficar assim ó quando chegar nos nove as nove fileirinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove tá então até aqui ele vai ficar também a mesma coisa certo mais ou menos a mesma coisa olá um pouquinho mais mas é mais ou menos a mesma coisa certo você vê que a diferença mínima mais tem o outro ficou em oito e meio centímetros e esse ficou com 9 tá isso que eu queria mostrar pra vocês bom aí o que que a gente vai fazer nos tanto faz nessa se você tiver fazer menorzinho ou como a gente tá fazendo com os três milímetros você vai fazer o seguinte aqui ó você chegou aqui né nos nove nove nas nove fileiras você vai começar novamente uma fileira né com três correntinhas e vai fazer até chegar aqui onde a gente fez a separação aqui você vai fazer o seguinte você vai fazer um ponto alto aqui dentro aí vai fazer uma duas três quatro correntinhas e vai para o próximo certo para próxima divisãozinha a gente fazer a divisão de 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 manga da irmã guia está chegando aqui você aí vem por dentro aqui e faz um pontinho alto certo eu fiz um ponto alto aqui quatro correntinhas outro ponto alto aqui e agora é só da continuidade fazendo um ponto alto em cada um até chegar na outra manguinha certo no outro lado ele vai ficando assim tá bom eu fiz isso também no rosinha tá você vai fazer toda essa parte até chegar aqui quando chegar aqui vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer um ponto alto aqui dentro quatro correntinhas e aí ó por aqui lembrando sempre pegando por aqui para dar continuidade tá faz as quatro correntinhas e um ponto alto aqui dentro e vamos continuando fazer quando você terminar de fazer eu a gente volta que eu vou mostrar o como é que vai dar continuidade na no macacãozinho tá bom então aí é bem simples tá esse macacão eu tô fazendo bem simples mesmo aquela coisa assim bem simples e e rápida da gente fazer certo pronto ó eu fiz aqui debaixo da manguinha como eu falei para vocês fiz aqui ó certo os quatro fiz os quatro as quatro correntinhas e continue com o ponto alto pronto gente aqui não tem mistério o que que você vai fazer agora chegou aqui vai fazer esse macacãozinho ele é todinho vai ser todinho só com ponto alto pra ficar bem fácil mesmo então você vai fazer as três correntinhas aqui né sobe três correntinhas e começa a fazer ponto alto em cima de ponto alto toda a carreirinha você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto e aqui em cada uma delas cada uma dessas correntinhas um ponto alto para cada correntinha tá então gente aí vocês vão fazer ponto alto ponto alto ponto alto certo até alcançar olha só o rosinha 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 já tá aqui certo deu uma boa adiantada nele gente pra poder mostrando pra vocês porque eu fiquei um tempinho né sem aparecer porque eu mudei tanto de tanto lugar sabe que agora que eu me acalmei a casa e pronto se preparem porque vem muito vida bacana pra vocês se não está inscrita se inscreva para não perder olha só aí o que que a gente vai fazer ó depois que você fizer né essas nove que eu falei aí ó debaixo da manguinha ou seja a partir de agora desse ponto desse desses pontos altos você vai fazer até formar 14 cm tá 14 cm vamos fazer 14 cm da manguinha até até aqui gente porque aqui ó é onde vai começar a perninha é onde vai começar a perninha certo então vocês vão fazer 14 cm só com ponto alto ponto alto em cima de ponto alto sem segredo tá esse é o de que eu tô fazendo com a lã né que mais grossinha e com agulha 3 milímetros vocês viram né que a diferença muito pequena quando a gente muda a gente muda a linha né e muda a agulha mas tem diferença então vamos lá gente ó 14 cm só ponto alto tá vamos fazer e aí eu volto com vocês no nosso modelinho aqui que a gente tá fazendo os dois juntos centímetros certo só para relembrar vamos fazer ao mesmo tempo que vamos fazer esse com agulha 1,75 né e com a linha anne vamos fazer aquele também com a lãzinha lã de bebê e com agulha 3 milímetros tá bom então a partir daqui ó a partir daqui você vai fazer 14 cm certo e aí a gente volta para dar continuidade vamos lá chegar chegando aqui a gente já fez aqui os 14 centímetros a mesma coisa que a gente que eu fiz aqui no rosinha só que rosinha já tá mais adiantado tá vendo agora a gente vai começar a pé certo um lado vou fazer um lado da perna mostrar para vocês depois é só vocês fazerem do mesmo jeito ó tá vendo debaixo da manga até aqui 14 centímetros tá pronto e chegando aqui aí o que que você vai fazer você vai começar a fazer pontos altos primeiro você faz três correntinhas vira tudo normal e vai continuar fazendo pontos altos até o seu marcador o que que vai ser você vai marcar você vai marcar bem bem no meio aqui do seu trabalho certo eu já marquei com um espacinho maior ela tá aqui o meu tá aqui o meu tá bem aqui certo vocês vão o meu tá aqui ó onde eu marquei então você vai fazer pontos altos só que aqui você põe o seu marcador sim certo ou você conta quantos pontos altos tem aqui por toda toda essa última fileira e divide bem no meio é que coloca seu marcador ou você vai se baseando como eu mostrei certo aí no meu caso aqui já tá marcado aqui maiorzinho então aí eu vou trabalhar com pontos altos desde aqui fiz três correntinhas para começar e vamos fazer pontos altos até onde vocês marcaram bem no meio e aí eu vou mostrar como a gente vai fazer para aprender essa perna tá chegando aqui ó fiz até aqui como eu falei no caso você põe o seu marcador chegando aqui você vai pegar a parte da frente e vai aprender com que eu acabei de aprender e aí vamos continuar para fazer essa perna e vai continuar vai virando aqui a parte da frente né que acabei de aprender e aí vamos continuar para fazer essa perna tá você vai continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto tá bom então vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto desse mesmo jeito quando chegar aqui no finalzinho você vai aprender aqui na terceira correntinha sobe de novo três correntinhas e assim vai formando a perna essa primeira perna tá e você vai fazer esse esse mesmo jeito circulando aqui formando a perna daqui de onde você começou você vai contar 15 centímetros tá pronto 15 centímetros lembrando que esse macacãozinho já não é para recém-nascido ele é um pouquinho maior ele fica para um bebê de zero a três meses né não é total só para recém-nascido não ele ele cabe até mais então aí aqui você vai fazer 15 centímetros só desse mesmo jeito que eu mostrei tá bom chegou aqui você fecha na terceira correntinha sobe três correntinhas e continua tá bom quando chegar lá nos 15 centímetros eu volto para mostrar como é que a gente vai continuar bom pessoal chegando 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 aqui o que nós vamos fazer já alcancei os 14 centímetros que eu falei pra vocês da perninha nessa fileira agora nós vamos fazer uma diminuição certo vamos fazer uma fileira só de diminuições você vai fazer primeiro né terminou a fileira anterior suspende três correntinhas tudo normal aí você vai ver aqui e vai fazer já a primeira diminuição ou seja você vai fazer como se fosse um ponto alto e não termina fica doendo agulha e novamente no próximo espaço como se fosse um ponto alto tira dois ficaram três quando ficar os três você fecha tá aí você vai caminhar um ponto alto cada uma um buraquinho dois três três quatro e cinco pronto quando chegar no sexto de novo vamos fazer outra diminuição aí você vai fazer igualzinho como se fosse no próximo na próxima correntinha como se fosse fazer um ponto alto tira dois tirador deixador na agulha novamente da laçada bem aqui no próximo como se fosse fazer um ponto alto tira 2 pronto ficaram treinar quando ficar os três na agulha você puxa certo isso é mais outra diminuição então você vai fazer nessa fileirinha e qual como a gente acabou de fazer em cada cinco pontos altos nos seis que você faz a diminuição Então, aqui você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, você faz novamente a diminuição, tá? Só vamos fazer a diminuição nessa fileira. E na próxima eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai continuar. Terminando a fileirinha de redução, aí você vai fazer agora assim, 3 correntinhas. E vamos trabalhar agora 5 carreirinhas do ponto barra, certo? Então, você vai, só pra relembrar, você vai pegar, colocar sua laçadinha aqui, aí vem no próximo ponto alto. E vai fazer, ó, pegando pela frente, faz um ponto alto, certo? Aí o próximo, põe a laçadinha, aí vamos fazer pegando por trás, certo? Aí vamos fazer ponto barra, pegando por trás. E aí faz o ponto alto aqui atrás. Aí novamente, ponto alto pegando pela frente. E ponto alto pegando aqui por, 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 trás do ponto, passa na frente dele, puxa a linha e fechou. Então, vocês vão fazer o ponto barra, que é esse ponto que eu tô falando aqui, ou ponto elástico, como vocês chamem. Vai fazer 5 vezes esse ponto, tá? 5 vezes esse ponto. E depois eu volto com vocês pra mostrar pra gente dar continuidade. Na verdade, você vai fazer 4 carreirinhas, tá? Do ponto barra. Eu falei 5, mas são 4. Aí agora você vai fazer assim. Vai subir uma correntinha. E vamos trabalhar 2 carreirinhas só de ponto baixo, ó. Em cada buraquinho, você vai fazendo um pontinho baixo. Vamos lá? 2, 2 fileiras. Se você quiser, pode fazer 3. Mas eu, eu vou fazer 2 fileirinhas só com ponto baixo e depois eu volto com vocês, tá bom? Vamos lá? Fiz 2 carreirinhas normais de ponto baixo. Nessa, aí vou fazer mais uma. Só que nessa última eu vou fazer redução, porque eu achei ele meio largo. Aí eu vou fazer o quê? Eu suspendi uma correntinha e já comecei fazendo redução de ponto baixo, tá? Então, por exemplo, de cada 5 pontos baixos, você faz uma redução. Então, vamos lá. Aí vamos ver se vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aí no sexto, que seria o sexto ponto baixo, você faz uma redução. Você faz o quê? Você vai e põe como se fosse fazer o ponto baixo e não termina. E já vai enfiando o próximo buraquinho como se fosse fazer de novo um ponto baixo. E aí ficam 3. Quando fica os 3, você faz a redução, tá? E continua fazendo a mesma coisa. Aí vai de novo. 1, 2, tá? Aí faz 5 pontos baixos, uma redução. 5 pontos baixos, uma redução. Só pra fazer um efeito aqui mais bonitinho, tá bom? E é como ele vai ficando. Pronto. Aí depois disso, você pode cortar sua linha. Caso você queira mais apertadinho ainda aqui, você pode, ao invés de ter feito uma só, uma camadinha com uma redução, você pode fazer 2 ou 3, tá? De pontos altos aqui, aquela redução que a gente fez a primeira, lembra? E depois fazer o ponto barra, tá bom? Não aconselho deixar muito apertado, né? Já que é pra um bebezinho maiorzinho. Não é bebê recém-nascido. Esse aqui é pra... Há 3 meses, certo? De 2 a 3 meses. Então, não precisa ser tão apertado o pezinho aqui, tá bom, gente? Mas se quiser, é só você ir fazendo aquela fileira. Eu fiz só uma. Você pode fazer 2 ou até 3. Que aí você vai criando esse efeito de... De... Apertando aqui embaixo, tá bom? Agora é só finalizar isso aqui. E aí eu já volto com vocês, mostrando como dar continuidade na próxima, na outra perninha. Vamos lá? Tá vendo? Terminou aqui, ó. Como fica bonitinho. Só que aqui a gente vai pôr a fitinha, né? E já aperta mais ainda. Mas você pode fazer como eu falei. Aí agora você vem pro outro lado aqui, tá? Vai colocar a sua linha. Vai prender sua linha bem na beiradinha aqui, ó. Desse outro lado. E vamos prender com um ponto baixíssimo aqui, ó. Bem, bem nesse pontinho aqui, bem coladinho mesmo. Pra não ficar espaço, tá? Bem aqui nesse pontinho, a gente vai prender com um ponto baixíssimo. Aí vamos subir 3 correntinhas. E dar continuidade. Depois que você prende, é só você dar continuidade logo aqui nesse primeiro ponto, tá? Pra não ficar espaço grande entre eles aqui. Pronto. E aí aqui é só continuar ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no fechamento dessa fileirinha. Deixa eu só passar mais um aqui pra mostrar pra vocês onde eu tô. Ó, que aqui é a linha anterior. Tá, gente? Ó, o que que eu fiz, ó. A gente ligou aqui. Entendeu? Porque depois aqui, se precisar dar um pontinho ou não, já colocando o botão aqui, não tem problema, tá? Aí eu prendi aqui e já tô continuando, tá vendo? Nessa fileirinha. Aí agora é fácil, né? Você vai continuar, vai fazer seus pontos altos até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai prender, né? Do mesmo jeitinho. Com as três correntinhas, vai prender aqui no outro e vai dar continuidade até chegar nos centímetros igualzinho como a gente fez aqui. Aí vai fazer a diminuição nessa, caso você esteja fazendo igual a mim, quatro fileiras de ponto barra e duas fileiras normais de ponto baixo e uma com diminuição de cinco em cinco, tá bom? Eu vou pegar agora aqui com vocês e explicar a parte de cima, como a gente vai fazer o capuzinho, tá? Você vai prender sua linha, sua lã, né? No caso, eu tô fazendo o rosinha agora pra exemplificar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você vai prender sua linha aqui, logo nesse primeiro ponto. Vai fazer três correntinhas. Eu tinha feito uma, duas, três. Vai virar, né? Que nós vamos trabalhar agora aqui dentro. Nós vamos fazer nessa primeira fileira o seguinte. Vocês vão fazer, ó, essa primeira correntinha aqui equivale ao primeiro ponto alto. Aí nós vamos trabalhar agora. Vamos fazer o segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Aí, no que seria o quinto ponto alto, nós vamos fazer um aumento, certo? Aí você faz dois pontos altos no mesmo espaço. A lãzinha fica prendendo. Aí, vamos lá. Vamos fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Depois, vamos continuar fazendo igual. Você vai trabalhar da mesma forma. Você vai fazer quatro pontos altos e um aumento. Quatro pontos altos e um aumento, certo? Então, essa fileira todinha, você vai fazer dessa maneira que eu falei. Sempre assim. Quatro pontos altos e um aumento. Até chegar, você vai rodear toda a partezinha de cima até chegar aqui. Quando chegar aqui, aí eu volto pra só passar a orientação pra vocês, tá bom? Vamos lá? Gente, aí chegando aqui, vocês desculpem a iluminação, porque eu tô gravando de noite, tá? Gente, chegando aqui, né? Aí pronto, já fiz a partezinha inteira, certo? Com os aumentos. Pronto, acabou o aumento. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer três correntinhas, virar, né? E aí, vocês vão começar a fazer só ponto alto em cima de ponto alto agora, tá? Começando daqui. Então, ponto alto em cima de ponto alto. Não vai fazer mais aumento. E eu vou te dizer quantos centímetros a gente vai trabalhar, certo? Só fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Que é pra formar o capuzinho, que depois eu vou explicar os detalhes. Então, ponto alto em cima de ponto alto, vocês vão fazer por, ó, pegando daqui de onde a gente começou, vocês vão fazer em torno de 16, 15 centímetros, tá? 15 a 16 centímetros, tá bom? E aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Vamos lá? Pessoal, prontinho, tá? Aí já fiz aqui, só que ficou mais do que 14 centímetros. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra esse tamanhozinho que eu tô fazendo, a gente fez 15 centímetros, como eu falei, né? De 14 a 15 centímetros. Vai depender do tamanhozinho que você esteja fazendo. Bom, aí depois disso, você vai virar aqui, é porque eu já tô comecei. Você vai virar o contrário, sua peça. Vai juntar essas duas partes, né? Que você fez, até onde você fez, né? Você fez 14 centímetros do capuz até aqui. Você vai botar bem centralizado aqui no meio. Vai pegar sua agulha e vai costurar aqui, certo? Você vai costurar toda essa parte daqui do capuz, essa parte de cima, certo? Pra que ele fique depois assim, presinho, entendeu? E aí, depois, daqui a pouco, logo depois dessa parte, nós vamos trabalhar essa beiradinha aqui, tá gente? Então, primeiro você costura. Vamos fechar a partezinha de cima da cabeça, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, depois que você fizer a costura aqui no meio da cabecinha, ó, tá, né? Ela vai ficar assim, deixa eu ver se tá dando pra entender, certo? Fica preso formando dessa forma. Bom, aí o que você vai fazer? Você vai prender sua linha agora na forma normal. Você vai prender sua linha, sua lã, capuzinho, tá? Aí você prende aqui, nessa lateral. E vai fazer, você vai bem no comecinho aqui, você prende e vai fazer... Vai prender bem nessa lateral e vai fazer três... Você faz três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos trabalhar da seguinte forma, em cada ponto alto e em cada espaço entre o ponto alto, a gente vai fazer um ponto médio alto, ponto alto médio. Dá a laçadinha, quando ficar os três, você vai... E puxa de novo. Entre eles, tá vendo? Você faz um ponto alto médio. Novamente, aqui. Pra que não fique repuxando, você pode fazer bem no meio desses pontos altos. Ou aqui. Ou você faz bem entre o ponto alto meio, pra não ficar repuxando, entendeu? Aí, pronto. E aqui no meio, outro ponto alto médio. E assim vai. Em cada ponto alto, você vem no meiozinho e trabalha um ponto alto. E aqui, em cada... Entre um ponto alto e outro, outro ponto alto médio, tá? Então, você vai fazer isso circulando toda... Toda essa parte que a gente fez, toda a parte do gorrinho, até chegar aqui do outro lado. Onde você finaliza. Chegando aqui, eu volto pra dizer como é que a gente vai continuar aqui. Pronto. Depois que você fizer isso, aí a gente vai fazer o seguinte. Chegou aqui no último, aí você vai suspender duas correntinhas, vai virar, né? E aí, vamos trabalhar agora. Vamos fazer duas ou três fineiras com o ponto em relevo, ponto alto em relevo. O ponto barra, nós vamos fazer. Começando aqui. Você vai pegar esse próximo ponto, pegando pela frente. Faz um ponto alto. E o próximo, você vai fazer, pegando por trás. E faz um ponto alto em relevo. Certo? Então, a gente vai trabalhar essas próximas fileiras. A gente vai fazer essa primeira, fazendo ponto barra, ponto alto, tá vendo? Em relevo, pegando pela frente. E o próximo, você vem por trás, passa na frente do ponto. E faz um ponto alto, pegando por trás. Então, a gente vai fazer isso. Vamos trabalhar fazendo esse ponto barra por três fileiras. Certo? Quando terminar, aí eu volto pra mostrar já o finalzinho, que é essa parte aqui dos botões. Tá? Vamos lá? Prontinho aqui, certo? Deixa eu mostrar a vocês o que é que eu fiz. Ao invés de fazer três, a gente faz quatro. Pra poder ficar a dobra bem legal aqui. Que eu faço assim. Eu faço isso. Eu dobro, certo? Bem dobradinho. Depois, até vocês passam ferro e tal. Pra ficar bem certinho aqui. E aí, eu prendo aqui, essa partezinha. De um lado e do outro. Eu prendo com alguns pontinhos aqui. Os pontinhos que não dê pra ver. Entendeu? E aí, ele vai ficar bem arrumadinho. Pra ver se dá pra mostrar melhor. É mais na foto, né, gente? Pra mostrar, fica melhor nas fotos. Mas, é isso aí, ó. Tá vendo? Então, você faz quatro ao invés de três. É ponto barra. E prende aqui, cada um numa lateralzinha, só com um pontinho. Bom, eu vou passar pra vocês agora uma orientação aqui no meio. Eu tenho até alguns vídeos que eu vou deixar também aí anotado. Onde mostro como fazer aqui no meio, gente. É muito simples. No caso daqui do meio, vocês vão fazer o seguinte. Você vai prender sua linha aqui, logo aqui no comecinho. E vai trabalhar na lateralzinha, onde você vai fazer as casinhas. Você trabalha aqui fazendo pontos altos, ponto médio alto, a primeira fileira. A gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, a primeira fileira aqui, você vai fazer pontos altos, pontos altos médios, ponto médio alto. Faz a primeira fileira assim, sobe duas correntinhas, certo? E vai trabalhar as duas próximas fileiras com ponto barra, certo? Então, a primeira com ponto alto médio e as duas próximas com ponto barra. Lembrando de vocês já deixarem preparado para os botões, as casinhas para os botões, tá bom? Então, tem um vídeo, eu vou deixar aí na caixa. Mostrando como eu mostro já pra separação de botões e pra fazer. Você vai fazer semelhante. Então, você vai fazer isso que eu falei aqui. E do outro lado, que é onde você vai pregar os botões, basta você fazer uma carreirinha com ponto alto, ponto médio alto, e uma carreirinha com ponto barra, certo? E aí, você vai pregar os botões de acordo com as casinhas que você vai fazer aqui, tá bom? Depois, eu vou mostrar o meu já feito, pra vocês terem ideia como é que vai fazer. Eu só tô passando essa parte, falando, porque é exatamente, praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui, certo? Sendo que é aqui, você só vai fazer duas fileiras de ponto barra. E do outro lado, aqui ó, uma fileira com ponto médio alto, duas fileiras com ponto barra. E aqui, uma fileira com ponto médio alto e uma fileira com ponto barra. Se você quiser, você pode fazer mais fileiras, tá bom, gente? Aqui, eu ainda tô assim, porque eu vou ainda terminar essa perninha, porque eu tô adiantando com vocês. O que eu vou mostrar agora pra vocês é a manguinha. A manga, vocês fazem o seguinte, ó, fazer uma com vocês, a outra vocês fazem. Ela é muito simples, a mesma coisa que a gente fez na perninha. Você vai prender, não tem mistério, gente. Só no finalzinho, que aí você faz a mesma coisa, a gente faz a reduçãozinha, uma diminuição, uma fileira de diminuição. Bom, você vai prender sua linha aqui, né? Logo aqui, antes desse espacinho, vai fazer três correntinhas e vai trabalhar apenas com ponto alto, certo? Então, em cada espaço, você vai fazer pontos altos. Tudo igual, normal, certo? Em cada espacinho desse, um ponto alto em cima de ponto alto. Vai fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai fechar a terceira correntinha, a mesma que a gente fez na perninha, certo? E nós vamos trabalhar fazendo ponto alto em cima de ponto alto, ponto alto em cima de ponto alto. Você vai trabalhar por 14 a 15 centímetros. Vai depender do que você esteja fazendo. Se você achar melhor, você faz 15 centímetros. Eu vou fazer 15 centímetros, certo? Chegou nos 15 centímetros, o que você vai fazer? Você vai fazer uma fileirinha, como a gente fez na perninha aqui, com redução, com diminuição. Ou seja, você vai fazer de 5 em 5 pontos, no sexto você faz a diminuição. A mesma coisa que a gente fez na perna. E depois, você vai trabalhar com ponto barra. Você vai ver quantos, mais ou menos, como uma manguinha, para não ficar porque a perna perde mais. Mas a manguinha, vamos colocar aí que sejam 3 fileiras, certo? Com mais 2 de ponto baixo e a última também com diminuição. Mesma coisa que a gente fez aqui na perninha, tá bom? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto